Bom dia, bom dia, bom dia, vamos lá mais uma história, não tá fácil essas histórias que estão chegando, gente Mas o que eu gosto é o que essa nossa Alice acabou de falar Ela falou assim, Dani, eu confesso que através das histórias eu tirei muita lição pra minha vida E realmente, eu acho que as histórias aqui ajudam muito vocês, vocês acabam tirando muita lição aí para a vida de vocês Então eu fico muito feliz com isso, eu sei que não é fácil a gente passar por uma situação e vir dividir com as outras pessoas Mas eu acho que sempre que a gente passa por uma situação difícil, nos ajuda a amadurecer Porque eu acredito que a gente aprende muito com esses erros e ajuda outras pessoas e tá um barulho infernal aqui nessa rua hoje Então se você tá chegando no canal agora, já deixa o seu joinha, deixa a sua inscrição aí Compartilha os vídeos se você acha que tem alguma amiga ou algum amigo que deva ouvir nossas histórias Manda sua história pra gente também, pro e-mail que tá passando aí na telinha, tá bom? E vamos lá ouvir mais uma história de hoje Dani, é a primeira vez que inscrevo no canal, confesso que através das histórias de outras alícias Eu tirei muita lição pra minha vida Bom, Dani, eu vou resumir ao máximo, mas o contexto real desse relato é sobre meu último relacionamento Desde que me conheço como gente, eu nunca tive ninguém pra cuidar de mim Ao contrário, eu abraço o mundo Seja família, amigos, colegas, desconhecidos A minha primeira decepção na vida, eu tinha 13 anos Foi por via do destino Eu resolvi seguir a crença evangélica Porque com 13 anos, eu já havia passado por coisas que eu prefiro nem lembrar Me fazem mal até hoje Mas, já me lembrando, né? Eu acabei passando meses nessa igreja Peguei muita amizade com os pastores Dormia lá, comia, enfim Eu vivia mais na igreja do que na minha própria casa O pastor viajava muito E eu e uma outra amiga da igreja Dormíamos lá com a esposa dele Vou chamá-la de Vilma Sempre que ele viajava E a gente ia pra lá fazer companhia a ela Bom, então, numa dessas vezes que eu dormi lá Ela me tocou diferente Me deu um beijo e eu não tive reação Foi estranho Fiquei dias sem falar com ela Até que ela veio me pedir desculpas E disse que isso nunca mais aconteceria Que ela não sabia o porquê disso ter acontecido Então, eu dei um voto de confiança Passado dois meses, o pastor viajou novamente E ela me convidou pra dormir na casa dela Com outra menina da igreja Nesse dia, pegamos no sono cedo E no meio da madrugada, eu acordei pra tomar água Ela também acordou Me encurralou na sala e não teve jeito Ali rolou nossa primeira vez E desde aí, foram dois anos fingindo uma amizade Frequentando a igreja normalmente E fazendo isso Então, ela e o mulher do pastor estavam tendo um caso Dani, o peso desse erro não me deixava em paz Eu não suportava nem olhar pro marido dela Sem sentir um incômodo Por fim, deixei de vez a igreja Me afastei dela e sofri feito um cão Afinal, eu tinha 15 anos E eu estava apaixonada por essa mulher Tentei até tirar a minha vida Pela primeira vez por conta disso Tive que ir morar em outra cidade Com parentes para eu me tratar Passado um ano, voltei pra minha cidade Conheci meu primeiro namorado Vou chamá-lo de Pedro Eu ainda amava aquela mulher Mas sabia que eu precisava seguir minha vida E eu ia fazer de tudo pra esquecê-la Eu e Pedro, por um ano, namoramos E fiquei grávida do nosso filho aos 17 anos Só que no meio da gestação, ele começou a mudar Ele me tratava mal E aí eu descobri inúmeras traições dele No começo, ele era uma pessoa boa Tinha uma condição financeira melhor que a minha Me dava uma vida legal Mas eu descobri que ele era mentiroso Então, entre facadas e quebradas de carro Ficamos ainda empurrando com a barriga Até o nosso filho fazer um ano e meio Aí decidi abandoná-lo E ir embora para outro estado Porque eu sabia que a gente viveria nesse inferno Até um acabar com o outro Fui então para uma cidade que minha irmã Tinha ido uma vez Ela tinha uma ex-sogra lá Eu nem conhecia essa mulher Fui eu, minha irmã, meu filho e o filho dela Tinha uns 300 reais no bolso Para alugar uma casa Dinheiro esse que um amigo me deu de presente Falei que... Falei então com ele que quando eu saísse do interior Eu ia alugar uma casa com esse dinheiro O pai do meu filho não ajudou com 1 real Isso foi em 2012 Então 300 reais naquela época Era um dinheirinho Bom, resumindo Eu passei só um dia com essa senhora Porque no primeiro dia Eu já tinha visto que ela era o satanás encarnado Nesse mesmo dia Andei feito maluca Procurando uma casa na cidade Eu não conhecia ninguém Deus então me abençoou Achei uma casa por 300 reais Os donos eram maravilhosos E moravam ao lado com os filhos Me acolheram com o meu filho Me ajudaram a arrumar um emprego Compraram até alguns móveis para mim Até hoje eu tenho eles como meus pais de coração E sou muito grata pela vida deles Passado alguns meses morando lá Eu já tinha amizade enorme com uma das filhas dele A Ana E eles tinham um filho Vou chamá-lo de Beto Esse Beto sempre passava por mim me olhando E eu nunca dei atenção Afinal, eu estava escassa de me envolver com alguém Minha meta era trabalhar E dar uma vida melhor ao meu filho Porém, depois de muita insistência Da família toda dele Eu resolvi dar uma chance Pois bem Começamos a sair Eu trabalhava numa usina Das 15 às 23 horas Sendo que Era uma hora de ônibus para ir E uma hora de ônibus para voltar para casa Então eu passava a maior parte do tempo Trabalhando Mais parte do tempo trabalhando Do que na minha própria casa Quando eu estava em casa Eu dormia Então sobrava pouco tempo para Beto, né? Mas ele dormia comigo todos os dias Meu filho morava na casa dos pais dele Praticamente eu só pegava ele no sábado Porque eu folgava de domingo Então Os filhos O filho dela só ia para casa no final de semana Depois de um ano namorando o Beto Indo num churrasco Aniversário de família e tudo mais Eu vivia na família dele Ele dormia comigo todos os santos dias E depois de um ano Eu descubro que Beto tinha uma namorada Que eles estavam juntos Há seis anos Sim, gente Pasmem Eles tinham Ele tinha uma namorada de seis anos Tá? Todos me perguntavam Como eu demorei um ano Para descobrir isso Gente, a família dele Não apoiava esse relacionamento Ele nunca foi lá na casa deles Eu nunca vi Eu almoçava Quando eu estava de folga lá Eu jantava Tinha churrasco Eu estava lá Eu não tinha tempo para nada Então assim Eu estava Ela convivia com a família do cara Ela nunca ouviu falar nessa mulher Ninguém Essa mulher nunca foi lá E como que esse cara Tinha um relacionamento de seis anos Né? Bom Eu mal conhecia as pessoas da cidade Talvez por isso Eu também nunca ouvi falar sobre nada Né? Terminei com Beto Ele não aceitou Gente Ele literalmente Atentou contra a vida dela Tá? Vocês entenderam Né? Me agrediu Não me dava paz Aí por ironia do destino Reencontrei quem? Vilma, gente Sim Aí a mulher louca lá do pastor Graças a Deus Olhei pra Vilma E não senti nada Ela me convidou pra almoçar na casa dela A essa altura Ela já estava casada com outro pastor Bom A gente ficou mantendo amizade E por uma outra ironia do destino Eu saí da usina Que eu trabalhava E passei a trabalhar numa loja Na cidade que Vilma morava Então Nessa época Eu morava Do lado da casa de Beto Né? No mês de dezembro As lojas ficavam abertas Até 11 horas da noite Então não tinha ônibus Foi aí que eu apelei pra Vilma Tive que pousar Né? Dormir lá o mês inteiro Eu só ia na minha casa Então nos finais de semana E peguei amizade Com a filha de Vilma E a irmã dela Já que eu dormia com elas Numa edícula No fundo da casa Bom É Ela falou que nessa época A Vilma, né? Toda crente Não aceitava bagunça Nem bebida Mas ela falou que a gente Ela e as meninas Levavam coisas escondidas Pro quarto E passavam a madrugada Bebendo Conversando Numa dessas bebedeiras Acabei me envolvendo Com Marta Sim, gente Com Marta Mas eu esqueci De contar a vocês Que nesse meio tempo Que ela tava lá Dormindo na casa Da ex-mulher do pastor E atual mulher Do outro pastor Ela e a mulher do pastor A Vilma Elas tiveram Várias recaídas Então elas ficaram juntas Várias vezes Bom A Vilma logo desconfiou Da minha aproximação Com Marta E deu um jeito De tocar a gente De lá Eu já insatisfeita Com Beto Sem aonde morar Marta me convida Pra morar com ela Ela arrumou Uma casa legal E eu catei Meus cacarecos E fui Marta era 22 anos Mais velha que eu Ficamos juntas Por 3 anos Mas ela sendo mais velha Me importunava Ela era muito ciumenta Me cobrava muito Por fim Meti o pé E arrumei um lugar Pra eu e meu filho morar Mudei de emprego E tudo fluia Na mais Completa paz Mas a Marta Resolveu Estragar tudo isso E não me dar paz Novamente Aí como eu fui Muito tempo Da igreja Eu sabia Que a vida Que eu tava tendo Era um caos Eu comecei A pedir a Deus Pra reconstruir Minha família E minha oração Logo foi atendida Bom Tenho até minhas dúvidas Foi Deus que mandou Esse embuste Ele morava na capital E eu no interior Vou chamá-lo de Carlos Começamos a nos relacionar A distância E incrivelmente Eu me apaixonei por ele Era tudo Que eu tinha pedido a Deus Depois de 6 meses De namoro virtual Fui pra capital Conhecê-lo E no meu período No período de férias Do meu trabalho Mas calma gente Não conheci do nada Minha irmã Já estava casada Com o tio dele Que conheceu no Facebook Todo mundo falava bem De Carlos Ele era um exemplo Na família E eu pensei Ah Esse homem É pro meu futuro Resumindo Passamos Minhas férias Inteiras juntos E por fim Ele decidiu Ir para o interior Comigo Já que ele No momento Estava fazendo bicos E eu já estava Mais estruturada Mas antes Setei com o Carlos E abri o jogo Da minha história de vida Falei que eu tinha Passado por isso Por isso Por isso Que eu já tinha Sido casada Com uma mulher Que eu tinha Tido caso Com outra mulher Que eu tinha Sido casada Com um homem E eu não queria Começar um relacionamento Com mentiras E eu falei Olha Eu estou te dando a chance Para você também Me contar tudo Né E por favor O dia que você Não quiser mais ficar comigo Seja homem Sente e converse Pois eu não aceito traição Na minha cidade Então arrumei um emprego Para ele Comprei roupas novas Porque ele estava Né Sem roupa E fomos viver Nossa vida Só que nessa lua De mel interminável Acabei engravidando Com quatro meses Que estávamos morando juntos Eu fiquei louca Mas eu não tinha o que fazer E na falta de um filho Me veio então o segundo Ele super me acompanhou A gestação inteira Era um príncipe Não medir esforços Para mim mimar E me deixar bem Sério gente Ele foi um anjo Só que Quando os gêmeos Meu Deus Ela teve gêmeos Quando os gêmeos Estavam com cinco meses Eu descobri A primeira infidelidade Foi só por mensagem De celular Mas ali Ele já tinha traído Minha confiança Mas eu perdoei Bom Esse foi meu primeiro erro Depois de passados Três anos Nesse mesmo emprego Eu descobri Que ele estava saindo Com uma colega de trabalho Gente eu fiquei arrasada Todo mundo via O quanto a gente Vivia bem Nunca nem sequer A gente discutia Eu tratava ele super bem Ele idem Eu não entendia O motivo daquilo Eu quase enlouqueci Então Bati em Carlos E coloquei ele Para fora de casa Ela falou que acabou Dando um pau Na menina Também Tá gente Ela falou assim Que a menina Infernizou muito A vida dela Bom Ficamos dois meses Separados E claro Ele veio com aquele papo Implorando para voltar Que ele errou Mas que ele estava Arrependido Que ele seria Um ótimo marido Um ótimo pai Conclusão Ela resolveu Dar mais Uma chance Ele mudou de emprego Deixou a mulher De lado A tal Que ele era amante Vai por mim Traição Ou decepção Perdoada É você levar Um tiro de raspão E dar as costas Para a pessoa Te dar um tiro Novamente Vocês vão ver Eu decidi passar Uma borracha E viver nossa vida E foi tudo bem Passado dois anos Carlos me pediu Um casamento Estávamos bem Eu com a graça De Deus Já tinha superado O acontecido Em janeiro de 2022 Nos casamos Foi tudo lindo Era meu sonho Mas aí Carlos foi dispensado Do trabalho Passou a trabalhar Em outro E quando foi Nesse mesmo ano Eu estava fazendo Acompanhamento Para uma cirurgia Simples Mas que eu tinha Eu tinha que parar Todo tipo de medicação Que eu tomava Inclusive O anticoncepcional Mas beleza A gente tinha Todos os nossos cuidados Durante cinco meses Foi tudo ok Chegado perto Da cirurgia Foi repetir os exames E descobri Que eu estava grávida Meu mundo desabou Gente Eu não tinha mais Como ter filhos Já não era fácil Ter três E eu morrendo De medo De vir gêmeos Novamente Já que na minha família E na dele Tem casos de gêmeos Falei em abortar E Carlos Super concordou Ali foi um sinal De alerta Ele jamais aceitaria Aquilo Nesse meio tempo Eu já estava vendo Carlos estranho Sempre alterado Mal humor Começou a chegar em casa Nem banho tomava Para dormir Cada vez mais distante O dinheiro começou A ir curtar E eu desconfiada A vida sexual Era muito ativa Praticamente todo dia E isso caiu Drasticamente Para zero Mas eu não imaginava Que pudesse estar Mais uma vez Ele me traindo Mas né Quem procura Acha E eu procurei Já tinha um ano Que ele estava Nessa empresa E descobri Que já tinha Quase um ano Que ele estava Saindo com Patrícia Assim vou chamar Esse demônio Foi um balde De gelo Na minha cara Eu podia esperar Claro Tudo Mas Eu não esperava Mais essa Traição dele Gente Eu vivi o inferno Na terra Grávida Passando por tudo isso No momento Mais frágil De uma mulher Que Eu mais Precisava De apoio Né Ele fez isso Comigo Eu fiquei Tão em choque Sabe Eu falei Com ele Que eu não merecia Aquilo Eu nem briguei Eu não tinha forças Para brigar Nem nada O problema Era ele Mesmo assim Eu estava Com muito medo De cuidar De tantas crianças Sozinha Então Eu implorei Que ele ficasse Eu pedi Para que ele Me ajudasse Naquele momento Ele olhou Nos meus olhos E disse o seguinte Alice Eu não te amo Mais Eu amo Ele Acabou Meu resto De chão Gente Doeu Muito Ouvir Aquilo Eu implorei Para ele Ficar E ele Nada E eu perguntei Você vai morar Com ela E ele Disse Sim Falei Então pega Suas coisas E vai Mas por essa Porta Você não Entra Nunca mais Eu fiquei Num estado Depressivo Eu tive Que enviar Meus três Filhos Para a casa Da minha Mãe Eu não Tinha condições Psicológicas De ficar Com eles Eu sofria Todo dia Gente Eu vestia Uma máscara Para ninguém Saber O que estava Me passando Só que a amante Do Carlos Fez questão Que todo mundo Soubesse Que eles Estavam juntos Então começou A todo mundo Comentar Inclusive Nas redes Sociais Sabe Eles me Provocavam As pessoas Me contavam Ah O Carlos Postou foto Eles estavam Num motel Eles estão felizes Tipo Tudo que você Não quer Ouvir Né Eu saia cedo Para trabalhar O serviço Era longe Quando eu tinha Dinheiro Eu pegava Um mototáxi Quando não tinha Eu ia a pé Ou arrumava Uma carona Por várias vezes Eu passei Até mal No caminho Graças a Deus Eu tinha uma rede De apoio Dentro do meu trabalho Me abri Por umas amigas E todas Faziam algo Para me ajudar Mas toda vez Que eu rodava A chave Na porta de casa Que eu entrava Eu entrava chorando Eu sabia Que ia ser Mais uma noite Difícil Eu não ia dormir Eu teria que encher A cara de maquiagem Para trabalhar No outro dia Afinal Eu trabalhava Com público Eu era líder De departamento Eu tinha que estar Sempre sorrindo Carlos nunca Sequer Foi numa consulta Comigo Eu passei mal Várias vezes Da madrugada Uma amiga Sempre me socorria Ele nunca Deu nenhum sapato Nunca tocou Na minha barriga Quando o bebê Mexia Gente Eu escrevo isso Com lágrimas Sabe Porque só de lembrar Me dói Mas tem um fato Que mais me doeu E esse eu reprimi Eu guardei numa caixinha Do não esquecimento Assim Quando eu lembrar Do homem bom Que ele foi Eu vou lembrar Desse fato Dezembro Eu tinha quatro meses Se eu não me engano Era uma data Que toda a família Se reunia na casa Eu até tentei fazer Com que ninguém fosse Mas todos achavam Que ia me fazer bem Afinal Eu tava muito tempo Só Meus filhos ainda Não tinham ido Pra casa da minha mãe Eles só foram No mês seguinte Aí veio ele A mãe dele O tio casado Com a minha irmã Minha mãe E outros familiares E uma amiga Vizinha Que amo muito O Carlos Já estava fora De casa Morando com um amigo Mas nisso Tinha apenas Uma semana Que a gente Tava separado Porque mesmo Contudo Ele pediu Um tempo Pra se ajeitar E nunca havia Dormido fora Nesse tempo Então talvez No fundo Eu esperava Que ele Não fosse Sair de casa Era véspera De ano novo E Carlos Não via a mãe Há três anos Ele não queria De jeito nenhum Ir lá em casa Ele não queria Nem ver os filhos E nem a mãe Eu achei Que ele estranho Mas imaginei Como ele Era muito Bem visto Na família Ele estava Com vergonha Do que ele Tinha feito Antes fosse Depois de muita insistência Ele foi Estava muito calor Ele de blusa De frio Falei pra minha irmã Tem alguma coisa Errada aí Sentei ao lado dele Comecei a reparar E vi que ele Estava com vários Chupões no pescoço Gente Por mais que eu Soubesse Que ele Estava com Outra Eu me Recusava A ficar Imaginando Ele na cama Com outra Mulher Aquilo começou A passar um filme Na minha cabeça Minha irmã E minha amiga Me acudiram Pois eu Pensei que eu Ia desmaiar Eu lembro Que estavam Soltando fogos E eu pedindo A Deus Pra me dar Forças Enquanto todo mundo Se abraçava Desejando Feliz ano novo E eu Sabendo que Meu ano Tinha sido Só de lutas E eu Só queria Morrer E ali Foi um dia Que eu Quase Ela quase Conseguiu acabar Com a própria vida Vocês entenderam A primeira Foi quando Eu descobri Esqueci de mencionar Que Carlos Me olhava Eu vomitava De nervoso De tristeza E ele não fazia nada Mas eu decidi Que eu ia superar Eu passei Muitas lutas Mas eu falei Que quando meu bebê Nascesse Eu ia me levantar E foi isso que eu fiz Embora eu não me alimentasse Direito Eu não dormia direito Eu chorava A maior parte do tempo Meu bebê Nasceu lindo E perfeito Pesando 5 quilos E ali Meu mundo floresceu Hoje eu moro Em outra cidade Decidi começar do zero Meus filhos estão comigo Não é fácil Mas a gente Tá muito feliz O bebê É a luz da casa Hoje Patrícia A amante Lá Meteu o pé nele Porque ele era só bonito Arrumado Carro bom Mas era tudo Nas minhas custas Afinal Quem grava bem Era eu Agora ele tá magro Feio Anda de ônibus Perdeu tudo Carlos Hoje me implora Pra voltar Fala que está orando Pra reconstruir Nossa família E eu dou risada Falei pra ele Que se ele dependesse Que se dependesse dele Hoje ele era um viúvo Estou só aguardando o divórcio E quero cuidar dos meus filhos Tirei uma lição Tirei uma lição Disso Sabe Você perdoa a pessoa Aceita a pessoa De volta Não está sendo bom Para o outro Você está sendo cruel Para você Eu vou perdoar ele E a mulher Um dia Pois eu preciso Ter paz Mas por enquanto Eu estou olhando De longe O sofrimento dele Dani Carlos Não era nada Do que eu imaginava Do que eu imaginava Eu que fazia dele Um homem incrível Um beijo pra você Obrigada por ler minha história Dani Eu te amo Não perco um só conto Obrigada Alice Obrigada mesmo a você Obrigada por dividir Sua história com a gente Eu sinto muito Que você tenha tido Que passar por tantas provações Aí né Olha você falou Uma coisa certa Quando a gente Perdoa uma pessoa A gente não está sendo Bonzinha com aquela pessoa Você está sendo cruel Com você Porque Na maioria das vezes Gente Eu não vou dizer 100% Porque eu nunca gosto De generalizar tudo Mas na maioria das vezes Aquela pessoa Ela vai fazer Novamente Né A gente sabe É É aquilo que eu falo Se a pessoa Não sofrer Se aquilo Não atingir A ela Ela não vai ver Razões Pra ela mudar Então assim Você mudou Com essa história Porque essa história Te atingiu Então Eu acredito Que você Não perdoe Mais o Carlos Porque você Sabe O que você Sofreu Mas ele sofreu O que? Ele viu O seu sofrimento Viu você Com três filhos Você grávida Passando tudo aquilo E ele lá Né gente Postando foto Em motel Com a mulher Ele lá Vivendo a vida Boa lá Que ele queria Então Nele Não doeu Essa história Pode estar Doendo hoje Que ele perdeu A vida mansa Lá Que você Dava pra ele Né Igual você falou Perdeu o carro Perdeu as mordomias Então Então hoje Pode ser Pode ser Que essa Essa vida Mansa Aí Né Ele esteja Sentindo falta Mas Eu não acredito Que ele tenha mudado E uma coisa Você falou É bem certa Ali Nós Muitas vezes Muitas vezes Me incluindo Nessa também Porque eu já fiz isso Nós Construímos A imagem Daquela pessoa Como a gente Quer na nossa Cabeça A pessoa Tá ali Gente Dando todos os sinais Pra gente Mostrando o mal Caratismo dela Mostrando que não Presta Mostrando isso Mas na nossa Cabeça A gente Cria uma Imagem Que não é Que condiz Com o que está Acontecendo Quantas mulheres Aí já foram Traídas E acharam Desculpas Para o próprio Marido Ter traído Elas Ah não Ele me traiu Porque realmente Gente Eu não tinha Tempo Eu não dava Atenção a ele Né Tadinho Meu marido Quando ele me Procurava Eu não estava Afim Eu realmente Não me cuidava Então assim Vocês tem que Lembrar gente Que vocês São vítimas Vítimas Dessa situação Ah meu marido Me bateu Mas gente Ele me bateu Sabe por que? Realmente Eu usei um short Curto Aquele dia E realmente Os homens Ficaram olhando Para mim E o meu marido Não gosta Que o homem Olhe para mim Então tem mulher Gente Que elas Ficam 24 horas Procurando Uma desculpa Para achar Que a culpa É delas Que aquilo Que está acontecendo Com elas A culpa É delas Então é muito Triste Justiço Sabe A gente A gente Vê Mulheres Passando Por isso Não sejam Pelo amor De Deus Esse tipo De mulheres Abra o olho De vocês Vejam A verdade Bom Alice Ali no começo Da história Eu não vou Nem comentar Porque eu não Vou entrar No quesito Religião Novamente Porque não Era o foco Assim Eu acho Da história Mas Você com 13 anos De idade Vou falar Gente E a mulher Do pastor Ir para cima De você Querido Ela Te Estou Né Isso é um Caso De Abuso Então Mesmo que você Tenha depois Ali gostado Que você falou Que ficou com ela Dois anos Mas então É só para vocês Terem uma visão Geral Para tomar Até cuidado Porque tem gente Que acha Que nossa Fulana É da igreja Está acima De qualquer suspeita Acima do bem Do mal Então a gente Tem cuidado Porque dentro Da igreja Tem as ovelhinhas Né E tem os diabinhos Também Não pense vocês Que é todo mundo Bom Que está ali dentro Não Mas olha Alice Eu espero De coração Que você realmente Consiga Reconstruir Sua vida Sabe Nem pense Em voltar Para esse cara Pense Que o pior Você passou Foi todo sofrimento Eu acho Que a pior fase Realmente É quando A gente É abandonada Vamos falar Trocada por outra Então é horrível Eu já fui Trocada por outra E sei o que Eu estou falando Não É fácil Dói Tá Dói a pessoa Chegar na sua cara E falar assim Não te amo mais Gosto De outra Igual no meu caso Na época Era uma cidade pequena Eu via ele Com a outra Então assim Não era casamento Mas era namorada Então Lógico Que me doeu Muito Também Sabe Mas eu nunca fui De culpar a mulher Para falar a verdade Né Coitada A pobre coitada Talvez nem sabia Que ele tinha Que ele tinha Uma namorada Então É difícil Gente É difícil Nossa Chega a dar um dó Aqui ó Pensar assim Você vê aquilo Você tá ali Apaixonada A pessoa Você descobre Que a pessoa Tá te traindo A pessoa vai lá E confirma Aquela traição Chega na sua cara Aí você se humilha Porque tem isso Também fiz isso Não Mas eu te perdoo Eu te aceito Não Mas você não tá entendendo Eu não te quero de volta Quero ela É Olha Meu Deus É Difícil Mas Não mata Tá Porque eu tô aqui viva Você também É uma dor Ali na hora Mas Eu também não aceito De volta não Gente Né 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 Não 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 sei Né Pode ser Depois de uns anos As coisas mudem As pessoas mudem Mas ali Pra tá de volta Ali naquele relacionamento Ali Não Impossível Bom Um beijo pra você Alice Obrigada aí Por estar sempre aqui com a gente A todas vocês Por estar sempre aqui com a gente Manda sua história também O e-mail tá aqui embaixo Eu deixo sempre aí na telinha Manda sua história Pra eu contar aqui no canal Um beijo E até o próximo Tchau Tchau